Oi, meu nome é Inshiro, Inshino Nakamura. Semana passada eu fui correr no parque, e aí um menino de 12 anos, ele passou por mim e falou assim, pastel de flango. Eu falei, é teu cu! Respeita a porra, seu idiota! Aí ele ficou quieto, baixou a cabeça, e assim que a gente educa as nossas crianças a respeitar o diferente. Saudades de entrar no posto de gasolina e gritar, COMPERTA! 5,40 o litro da gasolina! Eu gastei 150 reais pra completar a porra do tanque! É o quinto aumento dessa porra! Nem precisa de bafômetro mais! Como o cara vai pagar a gasolina e a cachaça juntos? É impossível, porra! Tá todo mundo putasso com a porra do lockdown, mas eu vejo poucas pessoas putassas com a falta de vacinas. Caralho, se tiver vacina pra todo mundo, todo mundo trabalha nessa porra! 80 reais o botijão de gás! Cada componente da família vai ter que armazenar os preidos pra cozinhar nessa caralha! Porra, porra! Porra, se aumentarem o preço do biojão, aí não! Aí é revolução nessa porra! O óleo aumentou 103%, o arroz aumentou 76%, o tomate 50%, e a porra do caralho do nosso salário não aumenta! Nem o nosso pai aumenta, porra! Só quando chupa! O salário mínimo ideal, 5.300 reais! O salário mínimo atual, 1.100 reais! O salário de um político brasileiro, em torno de 20 a 30 mil reais! Tá errada essa caralha de buceta de conta, porra! Tá todo mundo revoltado com a Karol Conká no BBB! Vamos usar essa mesma revolta com a falta de vacinas nessa porra! Tá tudo caro nessa porra! Menos o leite condensado Anaconda 5, que custa apenas 6 reais! Mas, humanidade! As igrejas são serviços essenciais! Agora, tudo bem! A pessoa tem que rezar pra se livrar dos maus dessa pandemia! Então, vamos também liberar pra quem é solteiro! A porra dos puteiros! Serviço essencial! Por quê? Se não tem bar aberto, restaurante aberto, você vai conhecer uma pessoa nova aonde? Porra! Porra! Nessa porra! Tchau, tchau! Tchau, tchau!